Aqui pessoal, vamos conhecer aqui o carro administrativo da Rumo, esse é o primeiro Inox, transformado em carro buffet, vemos aqui a parte do restaurante do carro de passageiros, vemos aqui a cozinha e o trecho, esse trem é o que teremos o transporte de executivos aí da Rumo, temos aqui o carro salão administrativo, e é isso aí pessoal, um pouco aí do trem que fará a viagem de reconhecimento aí entre Campinas e Jundiaí. E aí E aí E aí E aí E aí